O decreto legislativo que derruba a cobrança do chamado IPTU do Puxadinho foi publicado esta semana no Diário Oficial. O documento de autoria do vereador Eduardo Prado foi aprovado pela Câmara há 15 dias e tem como principal argumento a ilegalidade do uso de fotos aéreas para justificar a cobrança. Na loja do Atende Fácil da Prefeitura, muita gente insatisfeita com o aumento foi atrás de revisão no valor do imposto. É o caso do Wellington. O IPTU subiu de R$ 1.520 para R$ 2.115, como se ele houvesse aumentado a área construída. Não mandava prova nenhuma, não mandava foto nenhuma e nem aviso nenhum, só veio a alteração do IPTU de 230 metros construídos para 279. E não houve essa alteração? E não houve essa alteração. Seu José também está na bronca. O imposto aumentou mais de 200%. Eu paguei R$ 388,05 e agora em 2018 veio R$ 831,78. Qual a justificativa para esse aumento? Não sei, eu quero saber da Prefeitura qual a justificativa, porque esse imóvel já tem ele há 14, 15 anos, quer dizer, não aumentou. A orientação para quem já pagou a mais pelo puxadinho é procurar a Prefeitura para pedir reembolso. E quem ainda não pagou pode pedir a revisão do valor. Se a Prefeitura, por acaso, não fizer o procedimento administrativo correto, a pessoa pode ingressar em juízo, poder judiciar, pedindo para que o seu valor seja devolvido. Por meio de um advogado particular ou na defensoria pública, que também os defensores já estão cientes dessa situação toda. Outra boa notícia pode ser a proibição da cobrança do IPTU 2018, com base no aumento progressivo. É o que prevê um recurso do Ministério Público ainda em fase de julgamento pelo Tribunal de Justiça. Eu oriento que espere até o dia 20, que é o último dia de pagamento do IPTU, para que a gente possa ver se o Tribunal vai se posicionar favoravelmente à Câmara Municipal de Goiânia ou com o recurso da Prefeitura, atendendo também a questão do Ministério Público. Obrigado.